O que era para ser apenas uma partida de futebol amador, terminou em tragédia em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Depois de um jogo, houve tiroteio e duas pessoas morreram. O caso de duplo homicídio foi na noite desta quarta-feira em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Os crimes foram cometidos durante uma briga generalizada entre dois times amadores, que participavam de uma partida de futebol nesta quadra de esportes. Teve mais de uma discussão nessa situação. Na segunda discussão foi que houve essa briga. Então, assim, não havia segurança no local, essa questão da divisão das torcidas também não estava bem planejada. Então, acredito que houve falha ali da organização do evento. Segundo a polícia, a confusão começou depois que o jogo já havia terminado. Durante a briga, uma das vítimas foi baleada. Em seguida, o autor dos primeiros disparos também foi atacado com uma arma de fogo. Até agora, ninguém foi preso. Talvez tenham tomado a arma dele e matado ele com a própria arma. Só que a gente está investigando para ver se são calibres distintos, porque pode ter sido uma outra arma do pessoal do outro time. É realmente assustador. As pessoas saem, final de tarde, para fazer o seu jogo de futebol. Futebol amador. Onde as pessoas vão para se divertir, não é profissão. E mesmo assim, tem gente que acaba ficando com a cabeça quente por questões menores, ou porque perdeu o jogo, e parte para uma situação radical de ataque, de tiros, que leva a duas pessoas mortas. Imagine que coisa incrível, algo que era para diversão acabar desse jeito. E olha que isso não é raro. E olha que isso não é raro.